Pergunta 884, qual o caráter da legítima propriedade? Resposta, propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem, sem prejudicar outras pessoas. E aí, vocês podem verificar na pergunta 808 para mais detalhes a respeito disso. Kardec diz o seguinte, Então, precisamos adquirir os bens através da lei do amor e de justiça, sem roubar ninguém, sem prejudicar ninguém. Tchau, tchau.